Nesta aula nós vamos aprender a como configurar o Live Encoder para você fazer a transmissão ao vivo do seu streaming de vídeo no seu estúdio ou na sua TV. Para você que tem o serviço de câmera no estúdio, nos dados do seu streaming, vai ter o download do Adobe Live Encoder e também os dados que você vai precisar para a conexão ao vivo. Para o serviço de câmera no estúdio, pois o serviço é somente ao vivo. Então os únicos dados que nós disponibilizamos são os dados do FMS URL, o Stream, o Usuário e a Senha. São os únicos dados necessários para você estar fazendo a sua transmissão ao vivo. Abrindo já o Adobe Mad Live Encoder, ele vai já fazer a leitura do seu computador, ver qual câmera que você tem instalada, se no seu notebook tem um webcam. No meu caso aqui, o Adobe Live Encoder, ele já reconheceu o device do meu vídeo como a webcam padrão do meu notebook, certo? E também o áudio. No caso, o áudio eu mexi aqui um pouco. Então, abrindo o seu Adobe Live Encoder, você vai vir aqui e marcar a opção Custom e você mesmo vai configurar em vídeo. Se você quiser, no caso, obviamente, seria câmera no estúdio, então o principal seria o vídeo. Então você deixa marcado. Em device, você vai escolher qual que é a sua câmera que está instalada. No meu caso, é a minha câmera do notebook, que é a webcam mesmo do notebook. Se você tem aí uma webcam, uma câmera instalada no seu computador e ela estiver conectada no USB de forma off-board, o Adobe Live Encoder vai reconhecer já que você tem um webcam. Caso não, você seleciona aqui, clica nessa setinha e marca qual que é a sua webcam, inserir o device. Em formato, você deixe H.264, certo? Não deixe VP6, certo? Deixe sempre H.264. Por que H.264? Porque vai facilitar na transmissão, vai facilitar que os seus telespectadores assistem sua TV através do dispositivo móvel. Pelo VP6, ele tem um pouco de dificuldade de assistir, até mesmo não consegue. Tem casos que ele não consegue assistir também. Format Rate, eu vou deixar este que está mesmo, 30 fps. Input Size, eu vou deixar aqui a resolução, eu vou deixar 320x240. Isso vai depender muito da sua internet também. Eu estou colocando aqui configurações médias, porque além de você estar transmitindo vídeo, você também, no mesmo internet, você vai estar transmitindo streaming de áudio, vai ter computadores ligados, Wi-Fi, para outros smartphones estar utilizando, etc. Então, eu estou fazendo aqui a configuração média, não uma configuração alta, para dar uma boa resolução. Até então, a média também dá uma ótima resolução. Então, não atrapalha em nada. Bit Rate, eu vou deixar 500 kbps. Output Size, eu vou deixar também 320x240. Se eu quiser marcar o áudio, se eu quiser que o áudio esteja ativo no vídeo, eu marco o áudio. Se eu não quiser, é só eu desmarcar. Porém, eu vou marcar aqui. Porque tem rádios que elas... que elas também transmitem o áudio da sua programação, da sua programação, pelo vídeo, certo? Então, o que é recomendado? Que você configure este Adobe Live Encoder no mesmo computador que você configurou o Simplecast, o Optical Deck, ou qualquer outro programa de transmissão ao vivo que você está utilizando na sua rádio. Por quê? Porque assim vai ficar mais fácil de você pegar o áudio da sua programação e transmitir também no vídeo. Então, o seu telespectador ou o seu ouvinte, ele pode escolher entre ouvir a sua rádio pelo aplicativo ou pelo site, somente áudio, ou ele pode assistir a sua rádio pela TV e também na TV ouvir a programação da sua rádio. Em Device, eu vou selecionar aqui onde eu quero que o Adobe Live Encoder capture o áudio, eu vou colocar no Mixagem Estéreo. O Mixagem Estéreo vai pegar todo o áudio que está passando no computador. Você pode ver aqui que eu estou com a música aqui no Windows Media Player só para fazer o teste para vocês. Então, eu dando o player nessa música do Windows Media Player, ele já vai reconhecer o áudio que é o Estéreo Mix, que é a mixagem estéreo do meu computador. Então, todo o áudio que passar no meu computador, ele vai ser transmitido, que é a mixagem estéreo. Eu também posso marcar aqui o meu microfone. No caso de rádios que utilizam mesa de som, até mesmo rádio doméstica que utilizam a mesa de som, o áudio sempre retorna na entrada do microfone no computador. Então, geralmente, você pode só marcar o microfone que ele vai pegar ali o áudio que está sendo transmitido na sua programação da sua rádio. Porém, é bom você fazer sempre o teste antes. Mas eu vou utilizar a mixagem estéreo. Vou deixar o formato MP3, vou deixar o canal estéreo, o simple rate eu vou deixar 44.100 de hertz, o bitrate do áudio eu vou deixar 128 kbps, isso vai de acordo com a sua internet, como eu disse. O volume eu deixei no máximo, você pode configurar também. Agora, as configurações para transmissão. Como eu disse, a gente vai só enviar os dados necessários para transmissão ao vivo. Então, eu vou pegar o fmsurl, que está aqui, o fmsurl, todos esses dados estão no seu e-mail, vou copiar e vou colar. Agora, eu vou para a stream, o backupurl você pula. Stream, copia, cola. Clique em connect. Ele vai tentar conectar, e vai aparecer usuário e senha para você digitar. usuário. E a senha, eu vou digitar aqui a senha. Ok. Ele vai tentar fazer a conexão, e vai te mostrar que está conectado. Olha lá, connected. Está conectado, então não teve nenhum erro de senha, e está tudo normal, você já pode transmitir. Já apareceu connected, então, ou seja, conectado, eu vou clicar em start. Ele já vai começar a fazer a transmissão ao vivo, da minha TV. Ok? Vamos aqui ligar, a música, e vocês vão ver que o streaming, ó, perdão, o streaming de vídeo, sim, o streaming, aqui, vai começar a modular o áudio. Por quê? Porque eu marquei a mixagem estéreo, então qualquer áudio que eu colocar no meu computador, ele vai começar a modular, e vai também enviar para transmissão. Se eu abrir um vídeo no YouTube, qualquer áudio que seja, que passar no meu computador, ele vai ser transmitido. Vou dar um play, você pode ver que está modulando aqui o áudio, ou seja, está sendo transmitido, é para a TV. Vamos fazer um teste aqui no player. Você pode ver que esse aqui é o player dessa TV que a gente está fazendo o teste. Você pode ver, ó. Tudo certo? Então, a videoaula é isso. Bem simples a videoaula. E também vamos ter mais videoaulas de outros programas, né, de corte para o seu streaming de vídeo. Até mais, até a próxima videoaula. vamos lá. E aí,